No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre 3 jogadores, cara 3 bons jogadores, eu arrisco a dizer até que os melhores jogadores que o Grêmio tem no elenco, que podem estar saindo do tricolor, vamos falar sobre eles, porém antes aqui ó, aposta ganha, vai lá no primeiro link do comentário fixado, te cadastra, que tu já ganha aqui ó, 5 pila pra tu brincar, mas vai lá e aposta com responsabilidade, tu tem que ter mais de 18 anos, e é pra te brincar, vai lá, faz tua fézinha, que sábado já tem Grêmio Atlético Mineiro, semana que vem Grêmio Flamengo, então dá pra brincar, dá pra fazer uma graninha lá, na aposta ganha, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre esses 3 jogadores, primeiro, Bitello, Bitello é o primeiro jogador, o Arsenal está de olho no Bitellinho, isso mesmo, nosso craque de bola, o Grêmio deve receber aí nos próximos dias então, uma proposta oficial do Arsenal, isso mesmo, Bitello de 23 anos, o jogador aí que está sendo um dos destaques do tricolor, e como a gente já tinha dito aqui né, há uns vídeos atrás, e mesa vem falando, Bitello é um dos jogadores que o Grêmio já contava que iria vender, porque o Grêmio precisa de dinheiro, e o Bitello é um dos melhores jogadores, um jogador que o Grêmio fará muita grana, então seria muito primordial e fundamental para o Grêmio vender o Bitello, então, tem essa possibilidade do Arsenal, já tem diversos times de olho, mas o Arsenal é o atual que está com mais a frente do negócio né, que deve fazer uma proposta oficial de fato, tem um empecilho para a ida do Bitello imediatamente para a Premier League, qual? o jovem aí não cumpre os requisitos para atuar no futebol inglês, no caso, na Inglaterra existe o Work Permit, o que que é isso? então, visto de todo trabalho que todo estrangeiro precisa receber de autoridades britânicas para trabalhar no país, o que que é isso? então, no caso de jogadores de futebol, a federação inglesa possui um sistema de pontos para que atletas de fora do país recebam o visto para ser então automaticamente aprovado, o atleta precisa somar no mínimo 15 pontos com base nos últimos 12 meses os requisitos levados em conta são esses número de jogos pela seleção de seu país número de minutos jogados em competições nacionais número de minutos jogados em competições internacionais última posição do time do jogador em sua liga nacional até onde o time do jogador avançou em competições internacionais e em qual nível está a liga do time do jogador então, tudo isso interfere para o Bitelo ter uma pontuação e jogar na Premier League como o Bitelo ainda não disputou competições internacionais o Grêmio veio de uma Série B então, ele não possui pontuação suficiente para ir para a Premier League para jogar no Arsenal então, uma outra possibilidade, embora seja um pouco provável é de que o Arsenal adquira o jogador e o empreste para um clube europeu existe essa possibilidade porém, o Grêmio planeja receber uma bolada por Bitelo seja qual for o clube que for contratá-lo nessas condições, então com a saída apenas em dezembro a venda do Bitelo é vista com bons olhos pelo Grêmio que detém 70% dos direitos econômicos do jogador a direção gremista exige pelo menos 10 milhões de euros para liberar o Bitelo por essa parcela ou seja, 53,6 milhões na cotação atual de reais então é isso outro jogador que também está aí na mira do futebol europeu é ele Ferreirinha Ferreirinha está na mira do futebol escocês Ferreirinha está na mira do Celtic e o time deve fazer então uma proposta oficial para o Grêmio também para tirar o Ferreira aí do nosso tricolor o Celtic está com um baita interesse a informação que eu recebi é de que o Ferreira também é um dos jogadores que deve ser negociado seja para qual for o clube e o clube atual que está a fim de contratar o Ferreira é o Celtic o Grêmio tem apenas 35% dos direitos econômicos do jogador então inicialmente agora o Celtic deve fazer uma proposta para ter o jogador lembrando que o Ferreira tem vínculo com o Grêmio até o final do ano e tem veículos escoceses que já estão falando que o interesse é antigo tá afinal aí o Ferreira ele é visto como um potencial sucessor do português Jota que foi negociado em julho por 25 milhões de euros com o Al Itrad da Arábia Saudita o mesmo time lá do Marcelo Groi e o site Futebol o site Futebol Scotland não sei se eu pronunciei certo mas é isso futebol escocês aí diz que o camisa 10 Grêmio está é o melhor driblador da Série A do Brasileirão o portal ainda diz que o valor necessário para tirar o da Arena seria de 6 milhões de libras equivalente a 37 milhões de reais e segundo apurado também pela reportagem lá da Escócia apenas o staff do Ferreira foi sondado pelo Celtic ou seja o Pablo Bueno como o Grêmio está em dificuldades financeiras uma transferência não é descartada em contrapartida o Renato Portaluppi pretende aí receber alternativas para caso tiver a saída de Ferreira e também a saída de Bitello é porque o Grêmio precisa de jogadores de velocidade o Grêmio precisa contratar precisa trazer mais jogadores não somente Turb então o Grêmio espera aí por Michael Alex Sanches e outros jogadores que a gente vai falar ainda em breve para vocês o Grêmio tem vínculo com o Ferreira até o final de 2024 na última renovação em janeiro de 2022 que aumentou a sua multa recisória concedeu um aumento salarial aí para o Ferreirinha né então só que com esse aumento também foi cedido aí os direitos econômicos uma parte né então foi assim que o Grêmio ficou com apenas 35% dos direitos em uma venda de Ferreira então essa informação de Ferreirinha e por último o que a gente já tinha dito sobre o Adriel que iria sair de fato eram dois clubes que estavam bastante próximos de Adriel era Estoril de Portugal e Bahia e o Bahia de fato agora se meteu na frente deu um chapéu digamos assim no Estoril lá de Portugal e está negociando empréstimo com o Grêmio para ter Adriel goleiro de 22 anos conforme aí foi apurado pelo Globo Esporte o Adriel já inclusive se despediu de colegas em Porto Alegre e está então de saída para o Bahia segundo aí o próprio técnico né mais de uma vez o goleiro aí chegou atrasado em treinamentos além disso deu entrevista não autorizada então por esse motivo aí o Adriel acabou perdendo espaço no Grêmio e agora está indo por empréstimo empréstimo tá ele continua sendo do Grêmio ele vai por empréstimo lá para o Bahia e também vai arcar aí o Bahia vai arcar com 100% do salário dele durante o período o clube baiano também tem a opção de ficar com o jogador em definitivo né no final do vínculo mas o valor não foi divulgado então Adriel vai para o para o Bahia por empréstimo com opção de compra caso o Bahia queira ficar com o jogador e pode ficar com ele então em definitivo ao final da temporada beleza curiosidade então acho que é isso de informações são essas por enquanto em breve trago mais informações para vocês tá fiquem ligados deixa o like te inscreve no canal ativa a notificação que é muito importante tá gurizada ativa a notificação que tem gente que não ativa acaba saindo o vídeo e não ficam sabendo beleza e vai na aposta ganha link aí no comentário fixado no QR Code na tela também vai lá fazer a tua fézinha que tu não vai te arrepender grande abraço até o próximo vídeo valeu falou gurizada fui tchau